Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800, ainda no Open Beta, né? Estamos aí com a versão grátis do jogo, que está disponibilizada no site do Uplay, da Ubisoft Bom, algumas caneladas aí do episódio passado, no final do episódio passado eu não reparei que eu estava sem madeira Por isso que ficava marcado aqui como blueprint só Está escrito ali, Missing Upgrade Custs, Construction Custs, duas madeiras faltou ali E eu destruí o negócio aqui e simplesmente não peguei as madeiras Então eu vou pegar as madeiras agora, eu vou cancelar essas construções aqui que eu estou fazendo aqui Cadê? Vamos começar a acertar essa bagunça aqui, mano Se você clicar em cima de uma construção e arrastar ela assim Está vendo? Você só desconstrói o tipo dela só Olha lá Ih, caramba, eu desconstruí a casa junto mesmo sendo blueprint De qualquer maneira eu queria desconstruir as casas mesmo, tá? Essas casas aqui eu quero desconstruir tudo Eu quero refazer, aproveitar que a gente está no modo normal aqui de jogo aqui Então não vai ter preço Ó, se eu segurar o botão esquerdo aqui E puxar aqui para tentar desconstruir, ó Está vendo? Não desconstrói Mas se eu segurar o botão esquerdo aqui na rua aqui, por exemplo, aqui, ó E arrastar aqui assim, ó Olha lá, eu desconstruo todas as ruas que tem, tá? E só desconstruiria as ruas no caso, né? Eu vou desconstruir tudo isso aqui Desconstruir isso aqui também E vamos refazer isso aqui Tá, eu vou fazer o seguinte agora É... Opa, sempre aperto o botão errado Vou subir aqui para a parte de construção Eu também tinha deixado, acho que cortada a parte de baixo do vídeo, né? Agora eu mudei aqui, agora está certinho Agora está mostrando inteira aí a tela para vocês Deixa eu ver Vamos construir aqui ruas Eu vou construir uma rua que vai direto de encontro com o porto E outra aqui também E outra que passa aqui pela lateral, aqui até onde der Beleza Aqui atrás eu não vou fechar, deixa para expansão Por que que eu estou fazendo? Eu vou deixar essa área aqui do meio Para... Talvez aí construções de... Que vão auxiliar, né? As casas, né? Então eu vou colocar as casas dos fazendeiros em volta Daqui Isso Se eu erro ela, erro o lugar Vou copiar aqui Tecla C Aí Eu preciso de 100 fazendeiros E preciso construir um local ali de pesca Deu certinho, porque eu posso agora Passar Copiar aqui E passar essa rua para cá Eu vou deixar tipo Um espaço para dois Dois quarteirões, né? Em vez de ser um quarteirão só Seriam dois Aí tipo assim, ó E agora eu tenho que construir o trocinho ali de pesca, né? Porque senão os caras vão ficar no meu pé Não posso construir lugar nenhum Ou eu não tenho madeira Eu não tenho madeira Não, não tenho mão de obra Não tenho mão de obra Madeira eu tenho Falta Falta gente Estou aumentando ali 16 Eu acho que é melhor aumentar a velocidade, né? E pôr mais casas Estão aqui São mais casas agora Caramba, não dá para construir aqui, ó Pôr, o jogo me trollou aqui nesse Nessa descidinha aqui Ó, segura o botão Põe o local onde você quer Dá para expandir, acho que lateralmente ou não? Não, só em linha reta Tá vendo a linha de simetria? Só em linha reta só aparece, ó Ah, dá sim, pô Por que o jogo não está me obedecendo? É, depois a gente aprende a fazer isso aqui certinho Mas dá para colocar tudo uma vez Aí, agora aumentou para 40 Agora aumentou para 40 ali, ó Trabalhadores Agora sim, vamos colocar aqui O que falta agora? O que falta dinheiro? Como assim, mano? Custo de manutenção Falta dinheiro Só não estou conseguindo colocar aqui na posição que eu quero Porque eu acho que é por causa da rua Então vamos demolir essa rua aqui Acho que essa rua aqui está me... Está zoando aqui o esquema Vamos ver agora Aí, perfeito Pronto Agora eu tenho o local de pesca Perfeito Não dá para pôr uma casa aqui mesmo? Não dá, cara A construção está bloqueada Ok, eu tenho que chegar até 100 Já estou em 68 Eu tenho 8 tábuas ainda Tem algum lugar aqui onde eu posso pegar mais tábua? Ah, eu já tenho um local aqui para... Para retirar madeira, pô 5 minutos? O que é esses 5 minutos? 100% Aqui é o espaço, ó 100% Acho que é a área de cobertura O que é 4 minutos? É o tempo que demora para produzir? Deixa eu montar mais lá para... Ó, aqui é... Vou colocar aqui... Liberei os recursos de... Lux... Luxo, né? Não de luxúria Por favor, hein? Luxúria não Olha, essa linha de simetria ajuda mesmo, hein? Não é suficiente para demolir as ruínas maiores? Vou colocar aqui Ah, tem que demolir... Ah, tá Ela vai deixando eu demolir aos poucos Aqui também dá? Não, aqui não dá ainda Ah, quanto mais gente Mais eu vou conseguir demolir aqui as coisas Vamos pegar aqui as madeiras de volta O pessoal quer Um descanso É, mas eu não tô ligado a nenhuma rua aqui, ó Vamos copiar aqui Ligar a rua aqui Coloque a serraria Perto do... Ah, tá Ok Ela falou que vai tentar não pensar no caixão O pai dela acabou de morrer O nosso pai, né? Acabou de morrer no caso, né? É... Vamos lá As tábuas precisam ser armazenadas num... Num armazém, né? Tá, tá Tem a... Então vou colocar aqui Agora eu tô começando a produzir tábuas, é isso? Sim Tô produzindo tábuas Então eles tão trazendo aqui Ó os cavalos Ah, ali, rapaz, ó Olha que bacana, mano Tem um transportador ali Ele tá pegando dois de madeira Tá levando pra cá Tem um... O que é que tá mostrando aqui? Área disponível 92% Tá, beleza Tá cortando madeira Isso é importante Aí tá entregando aqui na serraria E aí esse aqui Tá trazendo as tábuas da serraria Pra o armazém E agora nós estamos produzindo tábuas Tábuas, né? Recurso padrão aí Da maioria dos jogos de gerenciamento Com exceção do One, né? Que o One é um caso à parte Mas vamos lá Deixa eu ver Agora ela quer que eu faça roupas Roupas de trabalhador Mas eu só tenho fazendeiro Tem que... Fazer uma... Fazenda de ovelhas Vou colocar aqui Eu vou pegar mais área ainda do... Ah, fazenda de ovelhas Precisa de espaço, ó Ela precisa de espaço De qualquer maneira Eu tenho que levar a rua Acho que a rua não diminui o espaço Ok Tem que fabricar a roupa agora, né? Vou colocar de frente aqui com a rua Prozendo o tábuo Ok, beleza Todos os animais da fazenda Precisam de... Cercado, né? Clique na fazenda E selecione... Aqui, ó De três cercados Ih, construí fora ali da área Será que vai valer? Tá valendo Três de três Quando eu olho no rosto das pessoas Eu vejo problemas Deixem que a sua misericórdia não se torne um problema Tá querendo que eu faça Snaps é cachaça, tá? É água ardente Snaps Ele quer que eu faça um bagulho aqui Ah, tem que plantar batata pra fazer cachaça E a batata Onde eu faço agora a batata, mano? Vou fazer do outro lado Eu tô usando muito espaço aqui já Fazer a batata por aqui assim Plantação de batata Acho que eu vou ter que usar espaço pra plantar, né? Vamos ver se é isso mesmo É isso mesmo... Eita, setenta e dois Ah, ele me limita ao máximo Entendi É bom Deu? Deu setenta Falta dois Aí, mano Acho que eu preciso de mais casas já, né? Ó, preciso de vinte pessoas aqui Só pra essa fazenda aqui Precisa de vinte pessoas, mano Vou pôr mais casas Tem madeira Bom, liberei E agora a produção de cachaça Eu vou colocar aqui do lado Vai usar batata, né? Pra produzir cachaça Os caras são cadeiro, mano Os caras são brabo Cadê? Deixa eu ver E agora? Qual que é o próximo objetivo? Setenta por cento Zero de setenta por cento Do suprimento de cachaça Pra... Uma hora ou um minuto isso aí, mano? Acho que é uma hora, né? Falta gente Falta uma pessoa trabalhando aqui Com mais casas É, aqui tá bloqueado mesmo Eu pôr casa aqui Eu não vou ter acesso à rua Vamos continuar nesse esquema aqui Ó, tá aumentando ali a produção Setenta por cento Vai chegar Copiar aqui a rua Vamos continuar puxando pra cá Pancionista, mano Pode parar de crescer, não Ele tá reclamando do preço do funeral? Ele tá pedindo pra eu pagar ele? É isso mesmo? Ele tá cobrando a gente Que filha da mãe Construiu um pub Deixa eu fazer aqui O que esse cara tá pedindo Cadê o pub? Olha, o pub cabe certinho Aqui do lado do mercado Ótimo De mais espaço Então quer que eu limpe ali Aqui, ó Mano, tá Tá indo, né O negócio tá funcionando Tô produzindo madeira Tô produzindo roupas E tá pondo essas roupas onde? Aqui, né Olha que sorte Eu coloquei o negócio aqui De orelhudo E acabou ficando perto Da entrega, né Falando em humildade Nosso primo mandou uma carta Parece É, parece que o Edward Tá enchendo o saco Do primo deles lá Ah, que filha da mãe Ele quer que eu pague ele mesmo Eu cancelar Vou pagar, não É, uma estação de... Ah, tá Bombeiro Onde eu ponho o bombeiro Ah, ali Tá vendo a rua Fica verde Ou fica... Quanto mais próximo Quanto mais longe tiver Num local de ação Ah lá Vai ficando cada vez mais A cobertura também Vai ficando cada vez pior Quanto mais perto Melhor a cobertura Ó, aqui por exemplo Eu consigo pegar tudo, ó Menos a rua de trás ali, né A rua de trás não tá pegando Porque não tá conectada Vou conectar aqui A rua de trás aqui, mano Aí, agora tem acesso Vamos continuar puxando Dessa maneira aqui Aí, beleza Acho que tão indo bem Ele quer que eu entregue Pra ele quatro cachaça Ai, que vagabundo Sem vergonha O que que tá fazendo aqui? Tá treinando Um bombeiro Chance de incêndio A probabilidade de incêndio Baixa, né É isso Ok, o bombeiro já tá Posicionado já Bom É isso aí Tamo Tamo evoluindo aqui, né Eu vou finalizar Esse episódio por aqui Fazer uns episódios Um pouco mais curtos Né, porque a gente tem Pouco tempo aí Pra poder jogar o jogo, né Até domingo aí Até acho que 10 horas Eu acho Então, olha Depósito de zinco Fazer bateria O que mais que tem aqui? Depósito de É, argila, né É isso Calcário Cobre Caramba Mais argila Mais calcário É, a ilha não é tão grande, né, mano Não dá pra esperar muita coisa Dessa ilha aqui, não Mas eu acho que ela tem recursos Legais Tem calcário E tem E tem Argila, mano O resto é A gente se vira E tem cobre, né Tem mais aqui Ferro Ferro Carvão Ah, putz Carvão, mano Revolução industrial Sem carvão Você tá de sacanagem, né Marcelo Óleo Show de bola Beleza Já tá garantido aí O steampunk Beleza Então a gente continua no próximo episódio Acho que isso aqui vai abrir com uma quest Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo